Olá meus náticos, quer aprender a fazer uma misturinha que vai deixar seu cabelo com brilho sensacional um alisamento perfeito, sem ressecamento e bem nutrido? Vem comigo aí que o resultado é de um cabelo bem soltinho, bem alinhadinho e com brilho maravilhoso Quer aprender? Vamos lá! Bom meus amores, vamos lá para a nossa misturinha Aqui eu já coloquei duas colheres de hidratação, você usa a sua preferência Eu estou usando essa aqui, essa máscara Vô de Abacate da Griffos, que é sensacional, já tem aí no canal Vou usar aproximadamente 100ml de leite de coco Gente, o leite de coco ajuda a hidratar, dar brilho e alinhar os fios, tá? E eu vou acrescentar duas colheres de maisena A maisena junto com o leite de coco vai ajudar a deixar seu cabelo mais alinhado, mais lisinho, tá bom? Eu vou usar meia ampolinha de semidilino A semidilino você encontra em qualquer loja de cosméticos, tá bom? Essa ampolinha aí eu consigo usar duas vezes E é só misturar tudo muito bem, até a mistura ficar bem homogênea E passar nos cabelos já lavados com shampoo Você vai passar mecha a mecha em todo o cabelo e vai deixar essa mistura agir por 40 minutos Depois é só enxaguar e condicionar e finalizar como desejar Bom, meus amores, vocês viram aí o nosso preparo da nossa misturinha Viu que é simples e fácil, né? Esses ingredientes ajudam muito aí Auxilia muito a você manter o seu cabelo mais hidratado ou nutrido, tá? Essa misturinha em si, ela cai na minha etapa do Coma Gama, na etapa de nutrição, certo? Porque é o que eu acho que ela faz no meu cabelo, tá? Ela dá uma super nutrição nos meus fios Ótima aí pra quem tem cabelo ressecado, tá? Eu fiz, gente, essa misturinha Na verdade eu faço essa misturinha uma vez no mês Uma vez no mês não, uma vez na semana, tá bom? E eu fiz ontem porque eu pintei o cabelo, né? Então vocês já estão vendo aqui que meu cabelo tá... Minha cabeça ainda tá um pouco avermelhada Pois é, eu pintei o meu cabelo ontem Então, toda mão que eu pinto o cabelo Ou eu faço uma nutrição Ou eu faço uma hidratação, tá? Eu nunca faço uma reconstrução Quando eu pinto o cabelo Geralmente é uma hidratação ou uma nutrição Então depois que eu terminar de pintar o cabelo Eu fui e fiz novamente essa misturinha Como eu falei, eu faço ela uma vez na semana Não pode guardar sobras Faça a quantidade certa Para os seus fios, tá? E é simples Maisena o leite de coco Que ajuda muito Esses dois ingredientes Ajuda muito a deixar o seu cabelo Mais alinhado Ele ajuda muito no alisamento Então para quem usa química Que gosta de ter um cabelo lisinho Um cabelo bem alinhado Ele ajuda bastante A manter a sua raiz bem baixinha E o óleo de semidilino Dá uma hidratação e brilho nos cabelos Que vocês nem imaginam É super fácil, tá? Eu lavo meu cabelo com shampoo Venho com a hidratação Mexa, mexa E eu deixo agir por mais ou menos uns 40 minutos Enxago Condiciono E finalizo meu cabelo com a escova rotativa E coloco na touca Vocês podem finalizar o seu cabelo Do jeito que vocês desejarem Ou deixar secar natural Ou a finalizar com escova e prancha Ajuda muito aí A você Na escovação do seu cabelo Para quem tem cabelos cacheados Pode usar sim Que vai dar uma ótima Hidratação nos seus fios Vai deixar seus cachos mais maleáveis Vai dar brilho Vai tirar todo o ressecamento Pode usar Certo? E abusar Serve para todo tipo de cabelo Para todo tipo de química Essa Hidratação É top Olha o cabelo Como é que fica? Olha o brilho E olha que eu usei a Natuco E geralmente a Natuco Ela resseca os meus fios Então eu fiz essa nutrição E olha o brilho que está o cabelo Olha Deu um alisamento Mas a gente sabe que esse alisamento Que dá nos fios É temporário Toda hidratação caseira Que promete alinhar os fios Bota na sua cabeça Que é um alisamento temporário Que na próxima lavagem Ele vai sair Mas Quanto mais você fizer Mais o cabelo vai ficar Alinhado Mais o cabelo vai se acostumar Com a hidratação Mais o cabelo vai baixar o volume Mais o cabelo vai dar aquele alinhamento Mas não é Uma hidratação Que vai alisar seus fios Ele vai ajudar No alinhamento E para quem tem o cabelo Bem Quimicamente tratado Quimicamente alisado Ele vai ajudar aí A manter O liso Dos seus fios Certo meus amores? Façam e abusem Se vocês já fizeram Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Se vocês tem receitinhas caseiras aí Cap lá E queira que eu traga aqui para o canal Deixa aqui no comentário Tá? Que eu vou olhar E vou trazer a sua receita Tá? E Se vocês fizer Me diz aí Olha esse cabelo Olha isso Maravilhosa Essa hidratação Como eu falei Vocês podem fazer Uma vez na semana E Não guardem Sobras Tá meus amores? É isso aí Se gostou de mais um vídeo Se inscreve no canal Ative O sininho Dê seu like Compartilhe o vídeo Certo? E até o próximo vídeo Beijo, beijinho Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau 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 E aí